O objetivo da missão chefiada pelo Brasil era garantir a paz e fortalecer as instituições haitianas depois de uma grave crise política e social que quase se transformou em uma guerra civil. As forças armadas brasileiras conseguiram estabelecer ou manter um ambiente de paz para que o poder político e a missão civil das Nações Unidas que estruturaria o país para sua reconstrução, para caminhar com pernas próprias, trabalhasse. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas explicou que apesar do Haiti já estar pacificado em 2009 outros eventos prolongaram a permanência das tropas, seja para fazer a segurança, seja em missão humanitária. Nós reconstruímos aquela infraestrutura básica para que o país possa sobreviver. Cavamos muito poços artesianos, reconstruímos ruas, reconstruímos alguns edifícios importantes do governo, estradas, as estradas foram muito destruídas, reconstruímos essas estradas, mas agora é o poder político do Haiti, o poder econômico do Haiti com a ajuda internacional que tem que continuar essas obras. A retirada dos militares teve como condição o treinamento da Polícia Nacional Haitiana com 15 mil homens. A expectativa é de que agora o país possa seguir sua reconstrução apenas com ajuda civil. Mas, para os militares brasileiros, outra missão pode começar em breve. Nós estudamos vários países onde existem forças de paz da ONU e logicamente as grandes missões de paz hoje estão na África. As mais desafiadoras para a ONU estão na África e algumas no Oriente Médio, mas ainda depende de uma decisão política.